Uma homenagem a todas as mães aí, que eu tenho o prazer de cantar com meu pai a música vinha. Simulamente, obrigado. Obrigado, pai. Obrigado. Ó mãe, ó santa querida, jamais devemos esquecer. Por nós ela deu a vida, pra nós é um grande prazer. Por isso devemos dar a ela, amor, alegria e bondade. Que Deus dê a ela, um mundo de felicidades. Nós todos devemos lembrar, que ela tem o seu dia. Comemoramos então, com festa, muita alegria. Por isso devemos dar a ela, amor, alegria e bondade. Que Deus dê a ela, um mundo de felicidades. E aí, nosso parabéns a todas as mães, a minha mãe especial, dona Zenólia. E aí, minha esposa Zenólia de Almeida Ribeiro. Isso aí, a todas as mães que estão aqui, que já partiram com uma rose. Mas muita luz passa pra vocês, a todas as mães do Brasil e do mundo inteiro, tá? Beijo no coração. Beijão. Obrigado, pai. Obrigado, você também. Te amo muito. Obrigado. Todo amor e carinho a todas as mães.